Bem-vindos ao canal Chaveiros Nise, o melhor do artesanato em pérolas. Deixa o like. Olá meninas, bem-vindas ao canal Chaveiros Nise, o melhor do artesanato em pérolas. Hoje a videoaula eu venho ensinar pra vocês esse chaveirinho é a camisa do Corinthians. Aqui fiz o número 10 atrás, o número 10, e aqui na frente o emblema do Corinthians, né? Aqui no canal, clicando aqui no izinho, tem o coraçãozinho também em forma do símbolo do Corinthians, tá? É o mesmo tamanho esse aqui e o coraçãozinho, tá? Então, fiz o coraçãozinho, fiz o chinelo no meu outro canal, Chinelos Nise, com a manta, o coração corintiano em cima do chinelo. Fiz o chaveirinho em forma de coraçãozinho, com o símbolo do Corinthians. E agora eu tô fazendo o chaveirinho, venho trazer aqui pra vocês o chaveirinho em forma de camisa do Corinthians, que me pediram muito aí nos grupos do WhatsApp, na minha página no Facebook, Chinelos Nise, tá? Ela é bem simplesinha de fazer, porém, eu acho que vai dar umas duas ou três partes desse vídeo. Espero que vocês compreendam e assistam todas as partes, deixem um joinha, compartilhem e comentem. Por que umas três partes? Porque só a frente, vou procurar que dê uma parte só, né? Mas provavelmente vai dar duas partes, porque é muita troca de cores, né? Aqui. E as costas, que é uma outra camisa inteira, né? Só que eu mudo de vez por o símbolo aqui. Eu coloquei um número aqui atrás, que vocês gostem, né? Ou quem quiser fazer de uma cor só, pode copiar por esse mesmo passo a passo, só que faz de uma cor só, né? Então, vamos... Por isso que vai dar umas três partes, tá? Que as costas eu vou deixar separado, que daí pras outras camisas que eu vim trazer aqui no canal, é tudo igual. Só muda a cor aqui no centro do... Entendido? Então, meninas, que daí eu vou deixar um vídeo só das costas. Que essas costas servem pra outros chaveirinhos, né? De camisa. Só mudam a cor do número, talvez, e aqui, né? Vou deixar um vídeo separado só pras costas. Aí depois, mais pra frente, eu venho trazendo, como eu tô trazendo a do Corinthians agora. Depois eu vou trazer o do São Paulo, do Flamengo, Santos, Botafogo, tudo assim. Só a parte da frente, que daí as costas, eu vou divulgando só o link das costas, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou usar a pérola, todas número 4, tá? Então, é branca, vermelha e preta, tá? Que é as três cores do Corinthians, tá? E vou usar uma craquelada, duas craqueladas. Uma preta e uma branca, mas pode ser pérola 8 ou 10 aqui, no caso, tá? Um acesso de chaveiro aqui, que eu comprei. Nesse, eu pus esse de redondinho aqui. E nesse aqui, eu fui comprar, achei esse de estrela aqui. Achei muito lindinho, mas pode ser o que vocês tiverem aí, tá? Um alicate, uma tesoura, agulha. E o nylon, eu tô usando 40, mas também pode ser o mais fino. O que vocês tiverem aí, tá? Então, vamos começar a videoaula. Lembrando, quem não é inscrito, se inscreva aí, deixa o joinha, compartilha, comentem, tá? Gosto muito de vocês aqui, quero saber a opinião de todos vocês. Aqui, eu coloquei três pérolas brancas, tudo número 4, tá, meninas? Então, eu não vou ficar falando três pérolas número... Só uma hora ou outra, eu falo pra vocês não esquecerem. Então, eu vou colocar três brancas e uma preta. Dei uns dois, três nozinhos aqui. É bom usar uma agulha fina, tá? Pra não quebrar as pérolas. E vou entrelaçar aqui. Eu fiz com a 4, meninas, porque com a 5, eu achei que ficou a 6. Achei que ficou muito grande a camisa, né? Então, eu fiz com a 4, tá? Que é mais delicadinho, mais bonitinho. Então, eu comecei assim. Três brancas e uma preta. Vou andar meu nylon aqui, ó, na branca. Tanto faz assim ou assim, não tem certo nem errado, tá? Então, eu tô andando aqui na branca. Vou repetir essa operação aqui, ó, que eu vou falar agora pra vocês. Aqui já tem uma vez, eu vou fazer o total de oito. Então, eu vou colocar... Meu nariz tá saindo aqui, ó. Na branca. Então, eu vou colocar duas brancas e uma preta. Duas brancas e uma preta. Pra preta ficar só na beiradinha aqui de fora. Pra dar um charmezinho da camisa, tá? Então, eu vou colocar duas brancas e uma preta. Vou entrelaçar aqui na branca. Por quê? Porque o meu fio tá saindo do lado branco. Então, começam com as brancas. Eu quero que a minha preta fique pro lado de fora. Então, eu coloquei duas brancas e uma preta. Puxei, ó. Ficando esse... Essa beiradinha aqui de fora, tudo branco. Vou andar com o meu nylon nas duas brancas que eu acabei de colocar. Ó, ando nessa. Ando nessa outra aqui, ó. Então, eu vou andar nas duas brancas que eu acabei de colocar. Agora, meu nylon tá saindo em sentido as pérolas... Ó, agora meu nylon tá saindo aqui, ó. Em sentido as pérolas pretas. Agora, eu vou colocar uma preta e duas brancas. Ó, uma preta e duas brancas. Toda vez que meu fio tiver em sentido as pérolas pretas, começa com a preta. Quando tiver do lado de cá em sentido as pérolas brancas, começa com a branca. E vou entrelaçar nessa... Nessa aqui, ó. Coloquei duas brancas e uma preta. Entrelaço nessa branquinha do lado, né? Na minha base. Puxo. Agora, eu ando meu nylon na preta e na branca que eu acabei de colocar. Agora, meu fio tá do lado de cá, né? Ó. Em sentido as pérolas brancas. Agora, eu coloco duas brancas e uma preta. E vou repetindo isso até dar oito pontinhas de pérolas pretas, tá? Aqui, meninas, ó. Fiz o total de oito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontinhas pretas aqui pra baixo e oito brancas também aqui pra cima. O total de oito florzinhas dessas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui é a minha largura da minha camisa do Corinthians, tá? E pra outras também que eu vou fazer vai servir essa medida de base, tá? Meu nylon tá saindo nessa branca aqui, ó, em cima. Agora, eu vou colocar três brancas na agulha. Uma, duas, três. Que eu vou iniciar a fazer o desenho, né? O símbolo. Então, três brancas. Nessa, onde tá saindo meu fio mesmo, é onde que eu vou entrar com a agulha, ó. Entrelaço ao contrário, né? Com a agulha, com as três brancas aqui e puxo. Aperto bem, ficando assim, ó. Né? Agora, eu ando nessa branca aqui da lateral, de fora, ó, da camisa. Puxo. Ando nessa branquinha aqui de cima, ó. Nessa. Nessa branca. E já desco a agulha nessas duas aqui, ó. Muita gente pediu pra mim fazer sem agulha, meninas. O que acontece? Eu tô com muita dificuldade de tá executando meus trabalhos sem agulha. Mas eu peço que vocês tentem fazer com agulha, né? Não é difícil, é mais prático, é mais rápido. Até o vídeo aqui, pra gente que tá gravando, fica mais rápido. Agora aqui, eu vou colocar duas vermelhas. Mesmo que é iniciante, pausa o vídeo, volta um pedacinho, né? Que consegue fazer. É mesmo procedimento que tá fazendo sem agulha, você tá fazendo com agulha aqui, ó. Ó, tá saindo nessa branca aqui meu fio, entro nessa daqui com duas vermelhas. E puxo. Aperto bem. Assim, ó. Ando nessa branca e saio nessa vermelha aqui agora. Aqui nos três pontinhos aqui, ó. Tem como vocês reduzir a velocidade. Quem não estiver enxergando direitinho onde tá pondo a agulha ou não, né? Passando nylon ou não. Tem como reduzir o vídeo, tá? Ó, tá saindo aqui na vermelha. Agora, vou colocar duas vermelhas novamente. Aí, duas vermelhas, entro nessa branquinha aqui da base. Na agulha, eu sempre vou mandar as pérolas. E aqui na minha trilha, eu vou andar nela, né? Ó, coloquei duas vermelhas. E saio nessa vermelha aqui do meio pra fora, ó. Assim. Puxo. Aperto bem. Sempre apertando bem. Pra ficar bem durinho, bem firme, tá? Agora, eu vou andar nessas duas vermelhas e uma branca da base, ó. Puxo. Aperto bem. Agora, eu vou colocar uma branca e uma vermelha. Ó, uma branca e uma vermelha. Tá saindo aqui, né? Na branca. Então, coloquei uma branca e uma vermelha. Entro com a agulha aqui, ó. Nessa vermelha e puxo. Aperto bem. Ando nessa branca e nessa outra branca aqui, ó. Pra fora. Puxo. Agora, eu vou colocar duas vermelhas. Ó, duas vermelhas. Entro nessa branca aqui, ó. Puxo. Aperto bem. Ando nessa branca aqui, ó. Ó, pra fora. Puxo. Porque esse lado é o espelho desse, tá? Então, aqui. Esse lado tá combinando com esse. Agora, eu ando nessas duas brancas. Puxo. Vou colocar duas vermelhas novamente. Ó, duas vermelhas novamente. E entro nessa vermelha aqui, ó. Aperto bem. E puxo. Agora, eu saio nessa branca e nessa vermelha que eu acabei de colocar. Puxo. Agora, eu vou colocar uma vermelha e uma branca. E vou entrelaçar nessa branca aqui da base, ó. Ó, entro nessa branca aqui e puxo. Puxo. Agora, saio nessa vermelha aqui do meio, ó. Vocês estão observando que esse lado tá igual a esse, ó. Tá direitinho. Ando nessa vermelha, nessa branca e nessa branca aqui. Aí, o próximo vídeo eu faço as costas, tá, gente? Eu vou pôr aqui. Quem acompanha aqui no canal, eu vou postar aqui. É as costas da camisinha 10. Com o número 10. Aí, coloquei. Tá saindo essa branca. Coloquei duas brancas e vou entrelaçar nessa branca aqui, ó. Entrelaço assim e puxo. Opa. Aperto bem, puxo. Saio nessa branca aqui pra fora, ó. Terminamos essa segunda fileira. Vou virar a minha camisa, ó. Saio só com o fio aqui pra fora. Não tem novidade aqui. Ando nessa branca aqui da lateral. E vou posicionar a minha agulha aqui, ó. Sempre nessa que a gente vai subir tudo reto. Tudo reto. Tudo reto. Então, tá aqui, né? Agora, eu vou colocar... Duas vermelhas e uma branca. Ó, duas vermelhas e uma branca. Tá saindo aqui na branca, né? Ó, eu entro ao contrário com duas vermelhas e uma branca. Puxo. Aperto bem. Tá? Agora, eu ando nessa... Ah, pode ser nessa vermelha aqui pra cima ou pra fora, ó. Tô andando nessa vermelha aqui, ó. Pra cima, puxo. Ficando assim, ó. Agora, eu vou colocar duas vermelhas. Ó, duas vermelhas e entro nessa vermelha aqui de baixo, ó. Tá vendo? Tô entrando nessa vermelha aqui de baixo, ó. Na do lado, né? Na verdade, ó. Puxo. Aperto bem. Agora, eu saio nessa... Vermelha aqui pra fora. Agora, eu ando com a minha agulha... Aqui nessa vermelha. Ó, nessa vermelha. E já desço essas duas, ó. Ando nessa e nessa assim, ó. Nesse sentido, ó. Com a agulha. E puxo. Agora, eu vou colocar duas brancas. Nesse ponto aqui, já entro com a branca. Duas brancas. Tá saindo aqui nessa vermelha, né? Que nós descemos. Entro nessa vermelha aqui. De cima, ó. Do ladinho, ó. E puxo. Lembrando que aqui na descrição também, meninas, tem o WhatsApp aqui do canal. Nessa setinha aqui. Quem quiser mandar aí as fotos, vocês conseguiram fazer com o vídeo, eu fico muito feliz. Vou andar nessa vermelha e essa aí, nessa branca aqui pra fora. Quem quiser mandar, eu gosto muito de ver, postar na minha página no Facebook. Chinelos Nise, quem quiser me seguir lá. Tem todos os trabalhos das minhas seguidoras feitos. Alguns, né? Feitos através do vídeo aqui do canal. Vou colocar duas vermelhas. E vou entrar nessa vermelha aqui. Eu tenho a página chaveiros Nise e chinelos Nise. É sugestões de chaveirinhos pra você, chama de chaveiros. Vou andar nessa branca aqui. Que eu não consegui deixar o nome da página chaveiros Nise e não aprovaram lá o nome. Eu vou andar nessa vermelha, nessa vermelha e nessa outra vermelha aqui, ó. Com a agulha. Puxo. Agora, vou colocar uma vermelha e uma branca. Ó, uma vermelha e uma branca. Pra ficar igual ao lado de cá, né? Com a branquinha aqui pra cima. Entrelaço aqui. Nessa daqui, ó. E puxo. Agora, eu ando. Não, aqui é a branca e a vermelha. Espera só confirmar. Ai, gente. Primeiro é... Eu falei vermelha e a branca, né? Mas é o contrário. Tira na agulha. Desculpa aí algum erro. Primeiro é a branca, depois é a vermelha, ó. Então, vamos colocar. Primeiro a branca, depois a vermelha. E vou entrelaçar, que tem que ficar vermelha com vermelha aqui no meio, né? Puxa a branca depois. Ó. Nada que a gente erra, a gente volta e refaz. Aqui, fazendo um X aqui, ó. No centro de vermelha, ó. Tá? Agora, eu vou andar nessa branca e nessa... Vou nessa vermelha e nessa branca aqui pra fora. Puxo. Agora, eu coloco uma branca e uma vermelha. Ó. Uma branca, uma vermelha. E vou entrelaçar aqui nessa vermelha da minha base, né? Sempre essas que ficam depois aqui por cima é minha base, ó. Então, eu coloquei uma vermelha, ó. E uma branca. Uma branca e uma vermelha. E tô entrelaçando na vermelha. Ó, tá ficando igual o outro lado, ó. Como vocês veem que tá diferente, vocês desmancham, meninas, tá? Tô saindo aqui na branca, aqui pra fora. Puxo. Agora, eu ando nessa branca, nessa vermelha e... Nessa vermelha aqui. Puxo. E vou colocar duas vermelhas. Coloco duas vermelhas. E vou entrelaçar nessa vermelha aqui, ó. Né? Entro nessa e puxo. Ficando assim. Agora, eu ando nessa branca e nessa vermelha aqui, ó. Pra fora. Puxo. E vou colocar uma vermelha e uma branca. Uma vermelha. Uma branca. Entrelaço aqui nessa branca, a última da minha base aqui de fora. E puxo. Ó. Um lado tá idêntico ao outro. Agora, eu saio aqui pra fora. O bom que não tem direito e nem avesso, né? Nessa camisa. Só depois que fechar ela, né? Todinha com as costas, com a numeração. Também é opcional, tá, gente? Quem quiser fazer só um corpinho, só a frente da camisa. Também fica bonito, tá? Ó. Vou sair nessa vermelha aqui pra fora. Tô virando a minha camisa. Agora, vou colocar três brancas. Toda viradinha é três, tá? Então, tô colocando três brancas. Tá saindo na vermelha. E eu vou entrar com a agulha aqui nessa vermelha mesmo. Onde tá saindo meu fio. É onde eu vou entrar com a agulha. E puxo. Aperto bem. Saio nessa branca aqui da lateral de fora, ó. Com a minha agulha. Agora, eu ando nessa branca, nessa branca e nessa vermelha aqui, ó. Puxo. Agora, eu vou colocar duas pretas e uma... Duas pretas. Ó. Duas pretas. E vou entrar nessa branca aqui, ó. Duas pretas. E entro nessa branca aqui. Tá saindo na vermelha aqui da minha base, né? Quando eu falo base, meninas, é essas pernas que ficam as pontinhas aqui onde eu tenho que tá juntando uma fileira com a outra, né? Então, tá saindo aqui na minha vermelha da base. Vou colocar duas pretas e entrar nessa branquinha aqui, ó. E puxo. Aperto bem. Ando com o meu narho nessa vermelha da base e saio nessa preta pra fora. Puxo. Agora, eu vou colocar uma branca e uma preta. Ó. Uma branca e uma preta. Vou entrelaçar aqui na branca da base, ó. Tá saindo na preta. Coloquei uma branca e uma preta e tô entrando nessa branca aqui da minha base. Puxo. E saio nessa preta aqui pra fora. Ficando assim. Ando nessa preta, nessa preta, na branca, na preta e na vermelha. Puxo. Agora, vou colocar uma preta e uma branca. Aqui já estamos iniciando o meio da camisa, tá? Então, tá saindo na vermelha aqui na minha base. Coloquei uma preta e uma branca. Entrelaço aqui, ó. Nessa preta. E puxo. Aperto bem. Agora, eu ando nessa vermelha e saio na preta aqui. Pra fora. Puxo. Agora, vou colocar... Uma branca e uma preta. Uma branca e uma preta. Entro aqui na vermelha, ó. Puxo. Puxo. E saio nessa... Preta aqui pra fora. Puxo. Agora, ando nessa branca, nessa preta e nessa branca aqui, ó. Dessa forma. Agora, eu vou colocar uma preta e uma branca. Tá saindo aqui na branca, né? Ó. Coloco uma preta e uma branca. Entro aqui na preta. Puxo. Aperto bem, ó. Que eu tô repetindo esse lado mesmo que tá desse outro lado. Agora, eu ando nessa branca. Agora, eu ando nessa branca da base e saio nessa preta. Pra fora, ó. Puxo. Agora, eu vou colocar uma preta e uma branca. Primeiro a preta. Depois a branca. E vou entrar nessa vermelhinha aqui da base. Ó. Tá saindo aqui na preta. E vou entrar na vermelha e puxo. Aperto bem. Agora, eu saio nessa preta aqui do meio pra fora. Agora, eu ando nessa preta, nessa branca e na vermelha. Puxo. E finalizo essa fileira com duas brancas. Ó. Duas brancas. Desculpem algum erro, tá, meninas? Ó. E entro na branca. Tá saindo na vermelha aqui a última da base. E entro nessa branca com duas brancas. E puxo. Aperto bem. Saio nessa vermelha aqui pra fora. E já vou virar a minha camisa. Puxei. Apertei bem. Agora, eu ando nessa branca aqui, ó. Da lateral de fora. Paro meu nylon aqui, ó. Nessa branca. E vou colocar... Três brancas. Coloco três brancas. E entrelaço nessa branca mesmo. Onde tá saindo meu fio, é aonde que eu vou entrar, ó. Com a agulha. Com as três brancas. E puxo. Aperto bem. Sempre puxando e apertando bem. Agora, eu saio nessa branca aqui, ó. Pra fora. E vou colocar uma preta. E uma branca. Primeiro a preta. Depois a branca. Ó. Uma preta e uma branca. Vou entrelaçar aqui na preta da minha base. Ó. Agora aqui, tudo vai ser minha base, né? Então, entro nessa preta da base. Do lado, né? Sempre a do lado. Não precisa andar muito com os fios. Ó. E puxo. Saio nessa branca aqui, ó. Pra fora. Saio na branca, pra fora. Puxo. Ó. Puxo. Agora eu ando nessa preta, nessa branca e nessa outra branca aqui, ó. Puxo. Agora, eu vou colocar duas pretas. Assim, duas pretas. Entrelaço aqui, ó. Na branca. Tá saindo na branca aqui da base, né? Ó. Coloco duas pretas. E entro nessa branca aqui. Assim, ó. E puxo. Aperto bem. Ó. Como já tá ficando. Agora eu ando nessa branca e nessa preta aqui, ó. Pra fora. Puxo. Agora eu vou colocar novamente. Uma preta. Ó. Duas pretas. Ó. Duas pretas. E entro nessa branca aqui da base. Ó. Tá saindo aqui na branca. Na preta. Coloquei duas pretas e tô entrando na branca aqui da base. E puxo. Apertando bem. Ando nessa preta aqui pra fora. E vou andar. Nessa preta, nessa preta e nessa branca aqui, ó. Tô andando nas duas pretas e na branca aqui pra fora. Puxo. Agora eu coloco novamente duas pretas. E entro nessa preta aqui, ó. Tá saindo na branca. Coloquei duas pretas. Tô entrando nessa preta aqui. Puxo. Aperto bem. Agora eu ando nessa preta. E nessa branca aqui. Puxo. Agora eu vou colocar uma preta e uma branca. Uma preta. E uma branca. E vou entrelaçar aqui. Nessa branca. Puxo. Ficando assim. Saio nessa preta aqui, ó. Pra fora. Puxo. Agora eu ando nessa preta, nessa branca e nessa preta aqui, ó. Lembrando, meninas, que eu acho que vai dar duas partes. Vocês assistem as duas partes, tá? Que em uma só é muita, muita coisa. Agora eu vou colocar uma branca e uma preta. Uma branca e uma preta. Devido a essas trocas de cores, entendeu? Por isso que fica meio demorado. Ó. Tá saindo na preta, na minha base. Coloquei uma branca e uma preta. Vou entrar aqui, ó. Nessa branca aqui. E puxo. Aperto bem. Ando nessa preta. E nessa branca aqui. Nesse sentido. Puxo. Agora eu vou colocar duas brancas. Pra finalizar a fileira aqui, né? Coloco duas brancas. E vou entrar nessa última branca aqui da base, ó. Assim, nesse sentido. Puxo. E aperto bem. Reparando que esse lado tá igual a esse. Tudo idêntico, tá, meninas? Agora eu saio nessa branca aqui. Pra fora aqui. Puxo. Viro minha camisa. E vou parar minha agulha aqui nessa primeira. Né? Nessa primeira aqui. Coloco três pérolas brancas. Toda viradinha é três. Ó. Uma, duas, três. Aonde tá saindo meu fio. É aonde que eu vou entrelaçar, ó. Né? Coloco três pérolas brancas. E ando nessa mesma. Agora eu ando nessa branquinha aqui, ó. Da lateral de fora. Da camisa. E ando. Nessa branca. Nessa branca. E na minha preta aqui da base. Ó. Puxo. Aperto bem. Agora eu vou colocar. Um. Então. Agora tá saindo aqui na preta. Vou colocar uma branca. E uma preta. Né? Ó. Tá saindo aqui na preta. Na minha base, né? Coloco uma branca e uma preta. E vou entrar nessa. Nessa branca aqui, ó. E puxo. E puxo. Aperto bem. Agora eu ando nessa preta. E nessa branca aqui pra fora. Assim, ó. Ando na branca e na preta aqui pra fora. Puxo. Com muito cuidado pra não quebrar essas pérolas. Aperto bem. Agora eu vou colocar duas pretas. Duas pretas. Ui. Vou repetir três vezes esse aqui, ó. Tudo preta. Duas pretas. Entrelaço. Aqui na base, ó. Tá saindo na branca. Coloco duas pretas. Entrelaço. Puxo, ó. Ficando assim. Saio na branca aqui pra fora. Puxo. E ando nessa preta, nessa preta e nessa preta aqui. E vou colocar duas pretas aqui e duas pretas aqui. Já veio mostrar. Ó. Fiz a sequência de três vezes preta, ó. Preta, 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 né? Agora tá saindo aqui na preta da base. Vou colocar uma branca e uma preta. Tá saindo uma preta, né? Aqui, ó. Embaixo. Aqui em cima, quer dizer. Colocar uma branca e uma preta. Entro nessa aqui. Na preta da base, né? Entro nessa preta aqui, ó. Ó. Coloco assim. Puxo. Aperto bem. Agora eu ando nessa preta e aqui na branca, ó. Pra fora. Puxo. Aperto bem. Agora eu vou colocar uma preta e uma branca. Aqui meu fio tá aqui do lado de cima, aqui da camisa, né? Mas aí pra vocês é pra baixo. Então tá na branca. Vou colocar uma preta e uma branca. Entrar aqui na preta da base. Puxo. Aperto bem. Saio nessa... Branca aqui, ó. Pra fora. Puxo. Agora ando nessa preta, nessa branca e nessa última branca aqui da base, ó. Aqui pra fora. E vou colocar duas brancas pra finalizar essa fileira. Né? Ó. Coloco duas brancas. E entro nessa branca aqui. Ó. Assim. Puxo. Aperto bem. Saio nessa branca aqui. Aqui nessa branca aqui pra fora. E viro já minha camisa. Ando nessa branca aqui da lateral. Puxo. E paro a minha agulha aqui, ó. Nessa primeira branquinha aqui. Agora eu vou colocar três branquinhas. Então, e agora tá saindo nessa branca aqui, né? Que já viramos. Vou colocar três pérolas brancas. Puxo. Aperto bem, ó. Três brancas. E vou entrelaçar nessa branca mesmo, ó. Onde tá saindo meu fio. É onde que eu vou entrelaçar, ó. Ficando assim. Saio nessa branca, ó. Aqui pra fora. Puxo. Puxo. Dando sequência aqui na camisa, né, gente? No peito aqui da camisa. Agora eu vou colocar uma preta e uma branca. Estamos chegando quase no fim dela. Já estamos no meio. Uma preta e uma branca. Entrelaço aqui nessa preta da base, ó. Tá saindo na branca. Coloco uma preta e uma branca, ó. E entro na preta. Puxo. Aperto bem. Saio nessa branquinha aqui pra fora. Puxo. Agora eu ando nessa preta, nessa branca e nessa preta aqui da base. Puxo. Agora eu vou colocar uma branca e uma preta. Uma branca e uma preta. Entrelaço nessa branca aqui. Aqui assim, ó. Entrelaço na branca e puxo. Ficando assim. Não, meninas. É a preta e depois é a branca. Desculpa. Primeiro é a preta. Ó. Primeiro é a preta e depois a branca, tá? Tá saindo na preta aqui da base. Desculpa aí algum erro. Agora é a preta e depois é a branca. Entrelaço aqui nessa mesma, na branca que eu tava entrelaçando. Anteriormente, ó. Assim. E puxo. Agora eu ando nessa preta e saio nessa outra preta aqui pra fora. Puxo. Aperto bem. Agora, novamente, eu coloco. Agora sim. É uma branca e uma preta. Que a preta tem que ficar embaixo pra ir fazendo as combinações aqui da fileira de baixo. Então, meu fio tá saindo aqui nessa preta de cima. Eu coloco uma preta. Ou uma branca e uma preta. Entrelaço na preta. E puxo, ó. As branquinhas vão ficar com as pontinhas aqui pra fora. E saio nessa preta aqui do meio, ó. Dessa forma. Onde vocês estiverem em dúvida, meninas, dá uma pausa. Tá? Volta um pedacinho. Agora, vou andar nessa branca, nessa preta e nessa preta da base. Quem tiver gostando aí dos meus vídeos, por favor, puderem dar um joinha aí. Compartilhar, comentar. Compartilhar aí nos grupos do Face, né? Do WhatsApp. Tá saindo na preta. Agora, vou colocar uma preta e uma branca. Vou entrelaçar nessa preta aqui, ó. Assim, dessa forma. Puxo. Aperto bem, ó. Vocês estão observando que tá ficando as pontinhas brancas aqui no meio. Ando nessa preta e saio nessa outra preta aqui pra fora. Puxo. Aperto bem. Agora, eu vou colocar duas brancas. Que esse lado é o mesmo do outro, né? Então, coloco duas brancas aqui. Lembrando que esse vídeo, eu acho que vai dar duas partes. Quem puder, né? Assistir as duas. Ó. Tá saindo nessa preta. Coloco duas brancas e entro nessa outra preta debaixo da base. Quem puder assistir as duas partes, deixar seus comentários, compartilhar. Assistam até o final, né? Ó. Tô saindo nessa preta aqui do meio aqui pra fora. Lembrando que eu gravo aqui com muito carinho, muito amor pra vocês aqui. Vocês concluíram o trabalho de vocês também, tá? Ó. Ando nessas duas brancas e nessa preta aqui, ó. Da base. Puxo. Agora, eu vou colocar uma branca e uma preta. Que tá saindo embaixo meu fio aqui na preta, né? Na base. Então, eu vou colocar uma branca e uma preta. Entrelaço aqui, ó. Nessa branca e entro. Lembrando, gente, quem é iniciante consegue fazer sim. Tem muita gente que fala, ah, eu sou iniciante, acho difícil. Não é difícil, gente. Dá uma pausa aqui nos três pontinhos, ó. Tem como reduzir a velocidade de todos os vídeos, de todos os canais. Não só do meu. Qualquer vídeo que vocês estiverem assistindo no YouTube, nas configurações, aí tem como vocês... Tô saindo essa branca aqui, ó. Tem como vocês reduzir a velocidade do vídeo. Ficar mais lento. Pra quem é iniciante, não sabe muito bem. Deixa mais lento, né? Vai fazendo devagarzinho. Ó. Vou colocar agora. Tá saindo aqui na branca aqui de fora. Vou colocar duas brancas e entrar nessa branca aqui na última da base aqui, ó. Assim. E puxo. Aperto bem. E saio nessa branca aqui, ó. Pra fora. Puxo. Viro minha camisa. E vou posicionar aqui nessa da lateral. Né? Vou posicionar aqui, ó. Saio nessa aqui. Primeiro aqui de cima. Agora eu vou colocar. Agora saindo aqui. Vamos colocar. Duas brancas e uma vermelha. Agora, né? Saindo aqui nessa pérola na viradinha. E entro nessa mesma. Agora a gente tá subindo só em linha reta, tá? Entro nessa mesma. Ando nessa. Branca aqui pra fora. Puxo. E saio nessa vermelha. Nessa vermelha. E nessa preta aqui. Assim, ó. Puxo. Agora eu coloco uma preta e uma vermelha. Uma preta e uma vermelha. Lembrando, meninas. Eu tô fazendo uma pérola quatro. Que se fizer na seis, fica muito grande. Ó. E entro aqui. Tá? A não ser que vocês queiram um grande, tá? Tá saindo na preta. Coloquei uma preta e uma vermelha. E tô entrando na vermelha. Puxo. Agora eu ando nessa preta e nessa outra preta aqui. Pra fora, assim. Puxo. Agora eu coloco uma branca. E uma preta. Entro aqui, ó. Nessa branca aqui. E puxo. Saio nessa preta aqui pra fora. Ando nessa branca. Nessa preta e nessa outra preta aqui. Lembrando que às vezes pode dar duas partes, meninas. Porque essas trocas de cores aqui não dá pra fazer em uma vez só o vídeo, tá? Fica muito comprido. Coloquei uma preta, ó. E uma vermelha. Vou entrar aqui nessa preta aqui, ó. Puxo. Aperto bem. Ando nessa branca e nessa branca e nessa preta aqui pra fora. Puxo. Aperto bem. Agora eu coloco uma vermelha. E uma preta. E uma preta. Entrelaço aqui na branca aqui de baixo. E puxo. Saio nessa preta aqui, ó. Pra fora. Puxo também. Sempre apertando bem. Ando nessa vermelha, nessa preta e nessa branca aqui. Puxo. Aperto bem. Agora eu vou colocar uma preta e uma branca. E entro aqui, ó. Nessa preta. Ó. Puxo. Agora eu ando nessa branca e saio na preta. Aqui pra fora. Puxo. Agora eu vou colocar duas vermelhas. Pego duas vermelhas. E entro nessa preta aqui. Da base, né? Puxo. E saio nessa... Preta aqui pra fora. Também puxo. Ando com a minha agulha nessa vermelha. Nessa vermelha e saio nessa última branquinha aqui, ó. Da base. Puxo. E agora eu coloco uma branca. E uma vermelha. E entrelaço nessa vermelha aqui, ó. E puxo. Aperto bem. Agora eu saio nessa branca aqui pra fora. Ó. Esse lado tá... Tudo tem que tá igual ao outro lado, tá? Virei minha camisa. E... Saio com a minha agulha nessa branca aqui da lateral. Puxo. E vou posicionar aqui na primeira. Como sempre... Posiciono aqui na primeira. Agora eu vou colocar... Três vermelhas. Três vermelhas. Três vermelhas.